E aí galerinha, vim aqui mostrar pra vocês esse maravilhoso presente da anfitriã antecipado, um presente que tá com aquele murmurinho na internet, né, que a gente participa de todos os grupos, mas um pouco, né, e tá todo mundo curioso pra ver, né, e assim, eu particularmente me espantei com a beleza desse jogo. Eu sempre falo, ah, isso aí vai ser mais ou menos, ah, isso aí, hum, não sei. Mas, gente, sempre que chegam esses kits, eu fico, assim, impressionada com a beleza, com o capricho que a Tapu Air tem nesse desenvolvimento das peças, vamos se dizer assim, né? Então, aqui, ó, vou começar mostrando essas duas redondinhas. E, gente, o melhor, todas essas peças, vocês podem dar uma espiada, ó, lasanha, suflê de queijo, brigadeiro de colher, tem molho branco, molho de tomate, bolo de chocolate, feijão caseiro, pudim de leite condensado e bolinho de arroz. Todos, né, são estampadas as receitas, passo a passo, tempo de preparo, o que que você vai precisar pra fazer, né, tudo certinho, tudo detalhado, tudo com a flechinha, passo a passo numerado. Gente, um cuidado que só a Tapu Air mesmo que tem, não tem nem o que falar. E ainda tem gente que tem a coragem de falar que a Tapu Air é caro. Lógico que é caro, gente, a empresa, ela pensa em tudo, todos os detalhes, assim, são produtos que vocês vão comprar, vão ter na sua casa, sei lá por quanto tempo, né, vai virar herança. E, assim, se você tem um cuidado, você tem por muito, muito tempo. Essas peças mesmo, se você lavar com as buchinhas certas, isso é que nunca vai sair essa estampa. Agora, se você pegar, lógico, né, pegar um bombril, o lado verde de bucha vai estragar, né, mas se você tomar cuidado mesmo, assim, não é tomar cuidado, ai, no ré, ele não usa. Pode usar à vontade, as minhas é que eu uso. Se vocês verem minhas peças, minhas peças são impecáveis. E olha que é meu marido que lava, hein? Ela tá olhando com uma carinha aqui pra mim, que tem mais gente que brinca com coisa no marido, né, meu marido que detoa nas minhas peças. Não, o Fred tem muito cuidado aqui, ele que lava a louça aqui em casa. Assim, a gente tem uns acordos aqui, ele que lava a louça, eu faço outras coisas. Então, assim, a gente se ajuda, né, porque a casa não é só de um, é a casa dos dois, né. Enfim, esse kit é maravilhoso, eu vou mostrar os detalhes pra vocês. Então, aqui, eu tenho a das redondinhas de 50ml, eu tenho um molho de tomate e tenho um molho branco, tá? Deixa eu ver se eu não peguei enrolado. E aqui é sempre por detalhe, ó. Tipo, um, ó. Pique os tomates, reserve. Em uma panela aqueça o azeite, refogue o alho. Acrescente tomate, sal, pimento reino, açúcar. Misture e deixe tempo de cozinhar. Mexendo eventualmente. Retire do fogo e bata no liquidificador. Retorne no fogo e fogo baixo. Acrescente um pouco de água. Se precisar, regule o tempero. E assim por diante. Então, assim, todas elas têm explicando, né, o que que você vai fazer. Aqui antes tem a listinha, aqui eu li pra vocês o modo de preparo. Antes tem a listinha de ingredientes. Então, todas têm esses detalhes. Tanto essas que são as de 500ml, né, que são as redondinhas, molho branco e molho vermelho. E aí, vem essas outras três aqui. Essas três, elas são de 1.7 litros. Uma vem explicando como eu posso fazer a minha lasanha. Aí o pessoal fala assim, Gi do céu, o que que a gente pode guardar nessas peças? Olha, gente, essas peças aqui é... Vocês vão guardar o que vocês quiserem, né? Porque assim, molho branco. Molho branco você vai guardar alguma coisa que se refere a isso, né? Às vezes você tem mesmo um restinho de molhinho. Você fez, você pode estar colocando. Porque é uma linha de armazenamento, mas não é aquela linha tipo arroz, feijão, né? Pá, 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 pá. Você vai colocar o que você quiser, né? Assim, né? Mas isso aqui você pode guardar um resto de molho mesmo que você tenha feito e não tenha utilizado. Molho vermelho, né, caso você tenha feito... Ah, tem um restinho. Você pode estar guardando, né? Não é... Ah, tem que ser, né? Nessas aqui mesmo, por exemplo, nessa aqui de lasanha. Você abriu um pacote de macarrão. Esse pacote de macarrão, você não usou tudo? Você pode guardar nela, né? Essa daqui, ó, suflê de queijo. Essa daqui eu não consegui ainda pensar numa coisa que eu possa estar colocando nessa peça. Às vezes você tem um polvilho em casa, polvilho doce, polvilho azedo, ou às vezes uma farinha. Não sei, gente. Essa daqui eu tô numa... num pensamento. Então, vocês podem deixar até dicas. Porque pra guardar queijo é muito grande. Farinha? Não sei. Mas enfim, né? A peça tá aqui, vocês podem estar guardando, vocês acharem necessário. E deixem dicas. Dicas pra essa peça aqui, que essa daqui eu fiquei na dúvida. Não consegui pensar. Brigadeiro de colher, você pode estar guardando o quê? O que vocês acham? Chocolate em pó. Vocês compram com esse pacote de Nescau, né? Dá pra guardar aqui tranquilamente que vai caber, tá? E aí tem duas de tamanho 2.4. Uma que faz um bolo de chocolate e a outra que faz um feijão caseiro. Feijão caseiro, você pode estar guardando o seu feijãozinho. E essa aqui de bolo de chocolate, você pode guardar farinha, por exemplo, né? Ou chocolate. Às vezes tem gente que compra aquelas barras maior, corta em cubão, né? Você pode guardar seus tabletão, né? De chocolate nelas. Tem gente, né? Aqui em casa tem, gente. Olha que coisa feia! Depois é gordinho, não sabe porquê, né? Mas vamos lá continuar o vídeo. Pessoal, aí tem essas duas aqui, de 5.5 litros, tá? É 5.5. Nessa daqui ela fala de fazer, como fazer o bolinho de arroz e arroz saltinho. Essa peça bem sugere, né? Pra você guardar o seu arroz, né? Pessoas que estão adquirindo agora tapuera, às vezes falam, ai, não quero a linha P&B, não quero a linha Stro, quero uma peça diferente. Essa é uma bela oportunidade, né? É um kit bem legal, ele vem passo a passo explicando as receitas. Nesse outro aqui tem, falando como que faz um pudim de leite condensado. Vem falando como você faz a calda, como você vai fazer o pudim, tudo no passo a passo. Isso aqui você pode guardar o seu açúcar, um açúcar de 5 kg cristal, cabe bonitinho aqui, né? Você vai despejando, dá aquela ajeitadinha na carga e continua, né? Até o fim. Então, esse aqui foi o kit. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido esse novo presente da anfitriã. Eu, particularmente, amei. Eu achei ele muito delicado, muito fofinho. Eu tenho uma cliente, eu brinco com ela, falei, meu Deus, você é doida. Eu sou doida mesmo, Gi. Mas, enfim, ela tem um kit P&B, ela tem um kit Bistrô e ela tem um kit da Instantânea que lançou agora. Aí eu falei assim, amiga, vamos comprar o novo? Esse novo tá maravilhoso. Ela não, Gi? Pelo amor de Deus, esse eu não vou comprar. Já tá bom demais, já tenho três kits de mandimento, não vou ter o quarto, não. Não vou falar o nome dela, senão ela vai brigar comigo. Mas, enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido. Se vocês se interessaram, entrem em contato que eu tenho ele pra venda, tá bom? Então, ó, beijo pra vocês, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma